E aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Bom, eu tava dando uma olhada aqui nos meus históricos das filmagens da nuvem Aí eu voltei lá na época da quarentena, da academia, que eu morava na academia Isso aí, os gatos, você lembra? Eu tava procurando uns vídeos lá, pra um vídeo futuro que eu vou lançar e que vocês vão ver depois Aí eu encontrei umas filmagens que desde a época da quarentena eu queria mostrar pra vocês E eu tinha perdido naquele bando de filmagem, né? Que diariamente eu faço muito, mas muita filmagem até conseguir algo que eu consiga montar uma história Então esses vídeos tinham se perdido nos históricos das nuvens E por um acaso, eu procurando outra coisa, eu encontrei esses vídeos E é o seguinte, como a maioria aí sabe, né? O pessoal que acompanha desde aquela época sabe que a gente morava numa academia, que eu dava aula antigamente, né? E a academia na frente era um espaço onde ficava o tatame Aí tinha uma portinha e tinha um cômodo que eu improvisei uma cozinha lá pra poder fazer a minha comida E não ter que estar comprando comida, até porque não dava, né? Aí então tinha academia e tinha um cômodo onde era a cozinha improvisada Aí eu tava lá fazendo meu almoço E de repente, todos os gatos vêm correndo desesperado do tatame, do espaço onde ficavam os treinos Mas vieram correndo muito, mas muito desesperados Mas tão desesperado que a Juliana chegou a subir na parede A parede de cerâmica que a cozinha era E ela escorregou subindo assim, ó Foi até o meio da parede, caiu e se escondeu atrás da geladeira E todos os gatos, inclusive o Julio, veio correndo também desesperado Vocês sabem que o Julio é um gato bem agressivo Ele dá uma de doido, né? Geralmente, alguma coisa que vem pra afrontar ele, ele encara E o Julio veio correndo desesperado E eu não sabia o que que era, né? Aí eu fui lá ver o que era, fui no espaço de treino Não tinha nada Foi bem na época daquele lockdown, um brabo Só tava eu e os gatos, academia deserta, a rua deserta Aí eu saí lá fora, olhei, não tinha nada Eu voltei na academia, não tinha nada Tava só eu e os gatos E quando eu voltei na cozinha O Julio se arrupia todinho E volta pra área de tatame Pra encarar esse negócio que ele viu, que eu não tava vendo Aí ele ficou lá todo arrupiado E dando voltas assim, ó Ao redor dessa coisa Que eu não via o que era E ele arrupiado, bravo E eu filmei isso na época E queria mostrar pra vocês aqui Há muito tempo E não tinha encontrado Rapaz O que deu foi medo agora O Julio veio correndo igual um louco Subiu aqui, se peitou Derrubou as coisas Olha como é que ele tá aqui Bora, todo mundo se esconde Se esconde Olha como é que ele tá aqui, ó Veio correndo lá do tatame Aí depois a Juliana veio correndo também E tá aqui escondida, Juliana Não quero sair daqui de jeito nenhum Quem foi, Julio? Fica aí, Juliana Pode deixar que eu vou lá E aí, Juliana O que foi, mulher? Olha que ele tava Ei Pode vazar daqui agora Que tu não é bem-vindo aqui não Tá rindo de quê? Tá vendo algum palhaço aqui por acaso? Tá me confundindo com o insolente, é? Eu vou ter que apelar contigo mesmo É que surga-te Deus É que te disciplina É que até agora sim É que pela academia O que poderão tia É unha fácil É justo Que foi, Juliana O nome de padre É que foi, Juliana O nome de filho É que o espírito sai em ti E queima por terra Em nome de Jesus Pronto, otário Eu avisei Aí a gente lembra lá dos avós, né? Que diziam que os gatos e os cachorros Enxergam os espíritos Rapaz, se é espírito Se era alguma outra coisa sobrenatural Eu não sei Eu só sei que tem uma ciência aí Que comprovou que os gatos, cachorros e vários outros mamíferos Eles enxergam em ultravioleta Coisas que a nossa visão humana não consegue O gato e o cachorro consegue Por causa dessa visão ultravioleta que eles têm Agora, se isso é capaz de enxergar o sobrenatural Espíritos e etc Aí eu não sei Vai dar crença de cada um aí, né? O que será que o Julio e todos os outros gatos viram Que fizeram eles correr Que fez o Julio voltar E encarar O que será que era? Será que era uma alma penada? Será que era o capiroto? E você? Também já aconteceu alguma coisa assim estranha Com seus animais? Se sim Comenta aí embaixo E compartilha com a gente sua experiência E é isso aí, pessoal O vídeo de hoje é apenas isso É essa experiência Que eu queria mostrar pra vocês aí Há muito tempo E não tinha encontrado os vídeos Então Bom final de semana aí A todos vocês E até a próxima Ah, e não esquece De deixar o seu like aí Que nos ajuda bastante E seguir o nosso canal, né? E até a próxima Valeu! E até hoje Eu sou intrigado Com esse negócio aí que aconteceu E Julio, por falar nisso Tu nunca me contou o que era, né? Ah, se eu contar Tu não vai acreditar Nem perca o meu tempo Mas pelo menos conta Que eu fiquei curioso Era um espírito maligno Eu não te falo das coisas que eu vejo Porque eu sei que tu não vai acreditar Olha, cada um com as suas crenças, né? Mas eu particularmente Não acredito nessa história de espíritos e tal Eu não tenho medo dessas coisas não A gente consegue ver muita coisa Que você não vê Tipo esse espírito Que tá atrás de tu agora Ai, ai, tá bom É sério Tem um atrás de tu agora Tô vendo Hum, tá Se tu quer acreditar É só olhar pra trás Vai, olha aí, ó Oh, brincadeira besta, rapaz Não era tu que disse que não acreditava nessas coisas? E por que tu quase se cagou todo? Não era tu que disse que não acreditava nessas coisas? Não era tu que disse que não acreditava nessas coisas?